Caraca, operação amanhã. Onde é que vai ser? Parque das Missões. Uma das piores comunidades de Caxias, irmão. Aí eu falei, tá bom, pô. Fiz concurso pra isso. Sabe quando tu tira a tua habilitação, que teu pai fala pela primeira vez, toma aí o carro, vai lá dar uma volta? Tu acha maneiro, mas é um pouco assustador ao mesmo tempo, né? Porque tem polícia que diz que não tem medo. Não tem o caralho que não tem. Quando a bala começa a cantar, que você começa a ouvir aquele zumbido, que parece maribondo passando no seu ouvido, irmão, até o Mar Brabo, ele para pelo menos pra pensar no valor da sua vida. Quando a gente virou a primeira esquina lá do Parque das Missões, aí tiro pra caralho. Muito tiro, muito tiro. E nessa operação eu fui de pistola. Porque na nossa academia de polícia, tava rolando lá uma época na Polícia Civil que estavam tirando os fuzis das delegacias, trocando por carabina e tal. Eu fui de pistola porque eu não tinha feito... Não teve instrução. Não tive instrução de fuzil. E o chefe de polícia à época falou que o policial, o mais engraçado que isso pareça, o policial que saísse da delegacia armado de fuzil sem ter feito o curso de fuzil, responderia por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Caralho. Olha que situação. Então eu quis pagar pra ver? Não. Eu fui de pistola, a bala voando lá no Parque das Missões, voando mesmo, e eu, caraca... Tem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo? Que é, tipo, abrigado, escondidinho, do nada, bate um tiro perto aí. Só que o cara era... Quando o professor Raimundo achava, ele... Ai, meu Jesus Cristinho, já me achou aqui. Carimão, eu abrigado, né? E o pessoal que tava de fuzil trocando e tal, e eu ali quietinho, irmão. Do nada, passou. Eu falei, ai, meu Jesus Cristinho, já me achou aqui. Ele começava. Botava a cara e atirava, voltava, enfim. Muito tiro. Em cima da casa... Acima da casa onde eu tava, tinha uma caixa d'água, vagabunda atirou na caixa d'água, caiu a porra d'água toda, molhou a gente. E esse foi meu segundo dia na polícia. Caralho. Foi muito maneiro. Tipo, montanha russa. Era expediente, então. Aí foi, não. Foi o primeiro dia. E aí, quando eu voltei, o chefe foi ver a necessidade lá do plantão. Falou, cara, ó. Vamos lá. A gente não conversou, porque eu precisava pagar aquela fogueira. Me lotou no plantão. Eu falei, porra. Vai ser bom, hein? Vai ser bom. Aí fiquei na porta do plantão, meu parceiro. Vai ser assim. Não, quando tu vai numa operação dessa, eu penso, bom, vai ser todo dia assim. Vai ser todo dia assim. Aí, no meu segundo, no meu primeiro dia de plantão, eu fui do 100 ao menos 5, irmão. Ficar na porta da delegacia, e o cascudo miro, parceiro também, que era minha dupla lá no plantão, junto com o Heraldo. E eu falei, ué, cadê o R.O., o povo brigando, as confusões. Cadê, cadê? Não tem nada. Ele é, cara. Aqui é assim. Mas é assim sempre. Irmão, só voltei fazer panfleto na gráfica no dia anterior. Faça um registro na 61. Eu preciso conversar com pessoas. Aí, a próxima vez que eu fui sair de viatura, cara, era uma... A polícia civil estava passando por um momento que é bem diferente do momento de hoje. Entre as viaturas que tinha lá, tinha um golzinho. Era utilizado para a intimação. Você batia uma porta, abria a outra. Nesse nível. Mas, cara, sabe o cara que vibra com a parada? Eu. O cascudo foi falar assim, Romulo, está quantos no plantão aí hoje? Eu falei, são três. Então, beleza. Alguém vai sair para almoçar agora? Não? Então, não tem como ele fazer uma intimação comigo? Eu falei, pô, agora? Vamos embora? Aí, entramos no golzinho, mano. O golzinho, aquela barulheira, né? Aquela trepidação. E eu, caraca, meu irmão, polícia, porra. Voltou ao normal, né? Braço assim na porta. Bração para fora, segurando o fuzil aqui, até que passamos abaixo de um poste, onde tinha uma companhia de telefonia mexendo lá. O cara lá em cima do poste olhou para a viatura e falou, e ali? O teco teco velho é da civil, mané? Eu olhei, teco teco velho é o caralho, rapaz. Respeita a polícia civil do estado do Rio de Janeiro, irmão, por dentro. Eu sei que essa porra está uma merda, mas porra, mas respeita, caralho. E aí, foi e voltou? Deu ruim, não? Quebrou, não? Fui e voltei, na boa. Fazia bagulho, mas funcionava, né? Mas funcionava, mas funcionava.